Top 5 sem comparação, Coelho Diniz Sabão em pó, é Tixan IP, é caixa 2kg, só R$ 11,99 Arroz, é tipo 1, é Vasco, Oncelo, só R$ 17,99 Biscoito recheado, amores, só R$ 39 Filé de peito de frango em tiras ou em cubos, é sadia 400g, só R$ 5,99 Paleta bovina ou músculo bovino, é fresquinho, é no balcão de açougue, só R$ 24,99 o quilo Top 5, Coelho Diniz, sem comparação E tem mais ofertas sem comparação em nossas lojas, confira Ovos de codorna, é bandeja com 30, só R$ 2,99 Inhame ou manga tome, só R$ 2,99 o quilo Abóbora moranga, chuchu, cenoura ou batata inglesa extra, só R$ 1,99 o quilo E tem festival de carnes Coelho Diniz Carne fresca todos os dias, direto no balcão de nossos açougues Coelho Diniz, sem comparação